Começou, amigos e amigas do meu Brasil varonil! Hoje é o trabalho é do secador. O Palmeiras fez a parte dele ontem. Hoje vamos ver aí como é que o Flamengo vai encarar essa nova fase sem Vitor Pereira. Pra alegria de uns e tristezas de outros. Mas o time que tá escalado não tá mais escalado, pelo menos. Já dá pra ver que tem diferença. Não sei se eles vão continuar com esse interino aí até o meio do ano pra tentar o Jorge Jesus, tentar o Sampaoli, talvez. Mas o Flamengo tem uma longa jornada aí pra poder se estabilizar de novo e poder ter um jogo sólido, né, gente? Vamos torcer aí pro Maringá meter um ou dois a zero aí, mas, meu, é o Flamengo, né, gente? Time grande, time forte, é o maior do Brasil. E, pô, o Maringá ainda é humilde, né, cara? Então, vamos lá! Falou? Nessa parte nós vamos fazer. Daqui a pouco nós vamos fazer um plim de gol aqui. Beijo pra todo mundo! Eita, que os caras tão gostando do jogo, galera! Uma pauladinha ali, só que o Santos, bem posicionado, meio do gol, né? Pegou. Mas o Flamengo tá sendo incomodado, né, cara? Tá passando trabalho porque a marcação do Maringá tá alta. Então o Flamengo tá conseguindo sair pra arma jogada. Tá interessante o jogo, velho. Tá interessante. O Maringá é organizado, hein, meu? E a gente viu ontem com o Corinthians, que não dá pra menosprezar time, não, velho. Não tem mais dessa. Valeu! Feá! Jogada e ensaiada! Meu Deus! Que isso, velho! Tá aí, deu impedimento e o que aconteceu? Quem que tá impedido aí? Ninguém tá impedido, gente. Tinha lance legal. Nossa, o goleiro defende. Pô, 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 pô Lado esquerdo lá em cima sozinho Ainda achei que o cara tinha tomado a decisão errada De dar esse balão pra área Puta, a zaga do Flamengo falhou ali Pra deixar o lado esquerdo livre E ainda no cruzamento deixou os caras fazer tudo Olha só esse cruzamento Meu Deus do céu Nossa senhora Caramba, que contra-ataque foi esse Pô galera Não dá pra menosprezar os times Na Copa do Brasil Que isso O Flamengo voltou mais apático Pro segundo tempo do que do primeiro Irreconhecível o time do Flamengo E não tá mais calado hoje Eu não tenho o Vitor Pereira Pra inventar posicionamento Mas assim O Everton Ribeiro tá inventando muito Mal parece no jogo Então o Flamengo precisa muito dele Fim de jogo Minha gente Não tem como esconder essa alegria Não tem Mais um grande caindo no primeiro jogo Não quer dizer que tá fora Mas não vai ser fácil Né? Às vezes o Flamengo ou o Corinthians Pega, mete dois, três bons em trinta minutos Acabou a brincadeira Tá ligado? Mas o time do Flamengo Bem apático Né gente? Porra Depende muito do Arrascaeta Sabe? Quando ele tá em uma fase Pra distribuir bola E o Everton Ribeiro Não tem a mesma qualidade Aí tipo O Gabigol tem que ficar saindo Pra procurar jogo E cara O Gerson errou tanto bote Perdeu tanta bola No meio de campo É incrível como a Qualidade técnica dele caiu Depois que ele voltou pro Brasil Acredito eu que ele esteja Em um momento de adaptação Porque todo mundo Quando vai pra Europa e volta Passa por esse processo Acho que ele ainda vai voltar A ser um bom rolante Mas cara Vexame, né? Não tem o que dizer, gente É vexame A segunda Copa do Brasil Que o Maringá participa, gente O estádio dos caras Tá lotado Tipo Tinha 15 mil pessoas Tá ligado? Méritos total do Maringá Poderia ter feito mais gol O segundo tempo Foi muito parado O Maringá teve até mais uma chance O Flamengo teve uma Mas não tão claro de gol Cara Vergonhoso Mas vai fazer o que, né, meu? É a ressaca Após Vitor Pereira A gente tá aí Na semana que vem de volta O Júnior e o João Não estavam aqui hoje Porque o João Tá cuidando da mãe dele Que ela passou por cirurgia O Júnior tá trabalhando Mas semana que vem A gente tá aí na terça Na quarta-feira Com algum jogo aí Não me lembro direito Mas ainda vai tá aí Valeu? Um beijo Um abraço Pra todos os torcedores E torcedoras Desse Brasil lindo E esse vídeo Eu dedico pra você Torcedor do Fluminense Olha o que aconteceu Oi, oi Beijo Tchau 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 Tchau